Por volta de duas da tarde, quando três funcionários de uma fábrica de ração situada na Zona Leste saíram da empresa para depositar o faturamento do dia no Banco do Brasil. O valor, 46.600 reais em dinheiro. Segundo a polícia, os funcionários da empresa não sabiam, mas estavam sendo seguidos de perto pela dupla de assaltantes e provavelmente uma terceira pessoa que daria cobertura ao assalto. A abordagem aconteceu na frente da agência do Banco do Brasil, da Avenida Jockey Club. Depois de tomarem o dinheiro da empresa, os dois fugiram de moto subindo pela mesma avenida e foram perseguidos pelas vítimas do assalto. Eles entraram na rua Professor Elias Torres e tentaram atirar para fazer com que as vítimas desistissem da perseguição. Mas aqui no cruzamento com a Avenida Senador e a Leão, o condutor do veículo, numa atitude ousada, conseguiu bater com o carro na moto, provocando desequilíbrio. Um ficou caído no chão, o outro foi praticamente esmagado contra aquele muro. A cena atraiu dezenas de curiosos. A polícia precisou isolar a área para que os peritos criminais pudessem trabalhar. Um dos assaltantes, identificado como Jorge da Chagas Moura, o Ronaldo, de 26 anos, foi levado para o pronto-socorro com escoriações e suspeita de fratura numa perna. O outro, conhecido apenas como Júnior, morreu no local. Os dois estavam armados. Os funcionários da empresa recuperaram o dinheiro, colocaram dentro do carro e desapareceram. Quem possa ter passado algum tipo de informação privilegiada para os bandidos? Podemos confirmar, nem desconfirmar, nem confirmar sim ou não, né? Porque a gente não tem informação a respeito. Como você dá para perceber, o veículo é descaracterizado. Então, para saber que realmente está sendo feita a condução de algum valor, certamente deveria haver algum tipo de informação. Mas isso aí cabe à questão da investigação que será feita posteriormente. Obrigado. Obrigado.